A gente vai falar hoje sobre bloqueios emocionais e as doenças, né? A Isabel pode até contribuir comigo, Isabel, uma super estudiosa disso, né? Tem o doutor Adalberto Barreto, quando os órgãos calam, né? Quando a boca cala, os órgãos falam, né? Então, é muito lindo esse trabalho do Adalberto e tem várias linhas, né? Que fazem essa ligação, que vem da psicossomática. Na psicossomática, a gente é visto como um todo e não tem essa visão de que a doença é biológica. E aí, gente, a gente precisa fazer uma reflexão, porque com a visão fragmentada, né? E desde que Descartes lançou aquela frase, né? Penso, logo existo, houve uma prevalência da razão em prol das emoções. E toda uma crença de que, por exemplo, tem um problema biológico, é um problema do seu corpo. Agora, um problema mental é algo muito grave, é algo sério, é algo feio, né? Então, a gente precisa também curar um pouquinho esse olhar sobre as emoções, como se ter uma questão emocional fosse coisa de gente fraca, fosse coisa de gente doente. E você não tem nada emocional, imagina, porque socialmente não é aceito. E a gente precisa muito falar sobre isso. Eu tenho estado, assim, muito feliz de conhecer vários movimentos e trabalhos que estão cuidando dessa integração e com os homens, né? O Planeta Eva, ele é essencialmente um trabalho para as mulheres, porque a gente respeita. Pensa bem, se a gente está numa roda de mulheres, e vamos falar sobre um pai violento, uma história de abuso sexual, por exemplo, que são coisas que acontecem, né, gente? A gente, isso fica muito debaixo dos panos, mas, assim, é muito comum. E agora a gente está tendo a oportunidade de ver essas situações vindo à tona. Então, se a gente tem num grupo, né, fechado, se a gente está num grupo de mulheres, você ir confiando para se abrir já leva um tempo. Imagina se você tem um grupo de homens e mulheres ali, e você quer falar do quanto você se aumenta ou possessiva. É difícil, né? Fica mais difícil. Então, por isso que a gente tem ambientes, né? É preciso a gente ter um ambiente protegido. E protegido não é nada de clube da Luluzinho. Então, homens para um lado, mulheres para um lado. Eu queria deixar isso claro aqui. Todos somos humanos e eu acredito que o futuro, a melhora do universo é a cura de todos nós. Então, eu tenho tido contato com muitos trabalhos lindos para homens, né? Grupos de homens, se você quiser saber, Guerreiros do Coração. Teve um documentário lindo agora, O Silêncio dos Homens. Eu recomendo muito que vocês indiquem. Assistam com os maridos, com os filhos. É uma coisa linda de ver. E é bonito ver o universo nesse movimento de cura. Então, aqui também nós estamos nessa busca, né? De um olhar mais existencial para nós. Então, se você fala, Kelly, eu tenho um problema, eu tenho uma gastrite, que é desde que eu sou pequena, isso já é de família. Então, a gente pode olhar muito profundamente a origem dessa gastrite, né? E eu tenho muito cuidado para não rotular, porque como que eu fazia quando eu atendi as pessoas no consultório? A pessoa chegou, Kelly, de repente, a minha garganta inflamou. E é claro, a gente pensa, não, a garganta inflama, normal. A gente fica resfriado, mas de alguma maneira a sua imunidade baixou. Alguma coisa deixou aquele, entre aspas, invasor chegar no seu corpo. E quando a gente perde esse medo de olhar para as nossas emoções, esse julgamento de que o emocional é ruim, ou é perigoso, ou vai te deprimir, a gente cresce muito. Sabe por quê? Porque quando você quer olhar só o biológico e deixar o emocional, você está negando uma parte sua. Você não está inteira. E tudo aquilo que fica guardado, ali escondido, ele traz reflexos na sua vida. E isso é que é muito interessante, porque existe uma visão assim, ah, Kelly, mas olha só, algo que aconteceu na minha infância, já passou tanto tempo, para que eu vou mexer nisso? Não é melhor deixar tudo lá? Já está esquecido? E eu digo, o problema é que não está esquecido. É a gente, as nossas feridinhas sagradas, eu gosto de chamar dessa maneira, para você ter noção do respeito que eu tenho a qualquer questão emocional que você tenha, a qualquer situação que você tenha passado. E é preciso esse acolhimento, é preciso essa amorosidade, para a gente cuidar de feridas sagradas, porque dói. E não adianta a gente dizer, já passou, o Jung, eu amo a terapia Jungiana, os fundamentos Jungianos, ele usa muito o simbolismo, ele falava assim, enquanto você não se der conta, não trouxer à tona, os seus conteúdos do inconsciente, eles vão ficar dirigindo a sua vida, e você vai achar que é o destino. Então, essa é uma frase muito profunda do Jung, em que a gente para para refletir. Então, eu vou trazer um exemplo, você, de repente, teve um pai muito violento, e aí você pensa assim, eu vou crescer, eu vou sair de casa, eu já saí de casa, e eu não quero mais saber do meu pai, não quero saber dessa história, isso acabou. Se você não trabalha, o que eu vejo, a gente não é ficar remoendo a dor, reclamando, se vitimizando, não. Você precisa dar um sentido para esse sofrimento da sua vida, sabe? Buscar uma compreensão, de uma integração, não é causa e efeito, depois eu vou falar de um outro tema importante sobre isso, mas, agora, por agora, é assim, você tem uma dor, uma ferida, e que você deixa ela guardada. Uma maneira dessa ferida vir à tona para você, olhar, é através da doença física. Eu gosto muito do trabalho, no trabalho de uma fisioterapeuta, mas ela é toda sensitiva, né? É a... Nossa, me deu um branco agora. Ela faz o trabalho da leitura corporal, a Nereida, tá? O trabalho da Nereida, ela é de Belo Horizonte, é um trabalho lindo, em que ela faz toda uma ligação do emocional com o problema físico. Só que, eu gosto do trabalho dela, é bem complexo, mas é muito profundo, porque ela diz o seguinte, e aí, olha como fica mais suave aceitar uma doença, né? E aceitar uma doença, não é dizer, ah, eu estou doente, vou ficar aqui. É aceitar, olhar para essa doença, qual é o fundo emocional dessa doença? O que que essa doença está trazendo para você? Porque a doença, na visão da Nereida, é essa consciência te chamando. É algo que você já pode curar, mas por você ainda não ter curado, o seu físico adoece para você poder transformar. E eu acho muito linda essa visão, e eu já trabalhei com pessoas no consultório, isso muito profundamente. Então, por exemplo, existem algumas coisas que dá para generalizar um pouco, tá? Sendo que cada um tem a sua história, então é muito importante a gente ir se apropriando da nossa história, do nosso momento de vida. O que que a gente está vivendo naquele momento? Para algumas pessoas, são os filhos que saem de casa e vem uma depressão. Para outras pessoas, é a chegada da aposentadoria, e você fica procurando o sentido do que você vai fazer na sua vida. Para outras pessoas, é uma mudança de trabalho, você perde o emprego, e aquilo traz para você uma vivência emocional que te liga a dores muito antigas lá da sua história. Então, por isso que é difícil generalizar. Eu não gosto de fazer isso, né? Ah, todo mundo que tem dor no joelho é orgulhoso, precisa dobrar o joelho, né? Eu acho muito duro, muito rotulador e julgador. E eu acredito que para a gente se curar, a gente precisa de acolhimento e de amorosidade. E aí existem, né? A gente não tem, é importante a gente lembrar que nós vivemos numa sociedade que a gente não tem educação emocional. Educação emocional, gente, não existe. A gente é, eu não sei a palavra, mas me vem uma coisa assim, deseducado, a gente é atropelado emocionalmente, né? E aí quando você vai para uma busca, eu olho aqui meus livros, né? Eu amo. Eu falo assim, cada livro desse, ele teve uma parte de um processo emocional meu. Uma vivência minha, né? Integrada com o conhecimento, mas com a minha história, com as minhas dores, com as minhas feridas sagradas, né? E poder trabalhar com isso é uma coisa tão maravilhosa, porque você serve de canal para que as pessoas se autorizem olhar para as suas dores, sabe? Eu não tenho medo de olhar para a minha sombra, de olhar para as minhas dores, eu vou fundo ali. Isso já é um processo de vida meu. E o Planeta Eva, ele é um sonho de que muitas pessoas possam chegar aqui e aos pouquinhos irem abrindo essas camadas da sua história para você se curar, né? Então, dar sentido para um sofrimento seu é muito curativo. Agora, o que que dá para a gente falar de uma forma geral, né? Algumas patologias, elas têm uma ligação com alguns órgãos, né? Que dá para a gente refletir. Você hoje já vai poder refletir aí na sua história, tá bom? Então, por exemplo, se você tem gastrite, a gastrite, numa visão mais existencial, é que você já está pronto para dar mais limite para as pessoas, porque tem uma raiva excessiva vindo que você não está conseguindo expressar e aí você está colocando para dentro de você. E aí a gastrite é muito vista como uma dificuldade de lidar com a raiva e essa raiva se volta contra você e isso de uma forma geral as inflamações, tendinites, bursites, né? Todas as ites, amidalite, todas essas inflamações ela tem uma relação para você avaliar como está a raiva na sua vida. E, gente, tem uma outra crença que causa muita doença é a gente achar que a raiva é ruim, tá? A raiva é um sentimento essencial que todos nós sentimos, não tem como não sentir raiva. E aí algumas linhas espirituais, aí vocês me deem licença se você acredita que a raiva é ruim, mas eu vou tentar trazer a minha visão, né? Sem ter uma verdade absoluta de nada. A raiva, ela não é ruim por si só. O que é complicado é a maneira como você canaliza a sua raiva. Então, se você é uma pessoa que a raiva para você é quebrar tudo, é brigar com todo mundo, isso não é saudável. Realmente, você não está lidando bem com a raiva. Agora, a raiva, quando você lida com ela de forma saudável, ajuda a dar limite para as pessoas. Então, nós temos uns perfis, assim, pessoas muito agressivas, né? Que estão batendo nos outros, que estão gritando por qualquer coisa. Não são pessoas que têm contato com a raiva. Nossa, aquela pessoa não tem contato com a raiva. O contato com a raiva pede limite. A gente falou bastante disso na live de ontem, não foi? Então, assim, limite, a raiva te ajuda a colocar limite saudável. Nós fizemos ontem uma prática, né? Para você fazer o seu limite. Isso vai te ajudar a lidar com a raiva. Então, se você é uma pessoa que tem muita inflamação, provavelmente, você não expressa a sua raiva. Você é aquela pessoa que, não, raiva não. Você nega a raiva e aí você inflama a garganta, porque aí você não consegue falar o que você precisa falar. Você faz a gastrite, você não consegue digerir aquela situação. Por exemplo, a bursite nos ombros, qualquer inflamação no braço é algo que talvez você está precisando empurrar. Nas pernas, inflama quadril, bursite trocantérica, às vezes é algo que você está precisando chutar para nós de você. É dar limite. Então, a inflamação de uma forma geral, né? Claro, como você já disse, cada um olhando o seu momento de vida tem a ver com a sua relação com a raiva, tá? Problemas respiratórios, por exemplo. Você tem pneumonia, você está sempre com muita secreção, Aí, rinite e sinusite são mais particulares, a gente teria que entrar em cada uma, mas assim, o pulmão, de uma forma geral, as questões respiratórias estão ligadas à tristeza. E aí, a gente acredita que ficar triste é ruim, de que ficar triste é algo que vai me deprimir. E eu posso garantir para você que a depressão, ela geralmente acontece quando a gente nunca se permite ficar triste. Aí tem que vir uma coisa muito forte que é a depressão para você conseguir parar e sentir a tristeza. Por mais que seja difícil, gente, a gente, precisa se aproximar desse universo emocional, perder o medo de falar sobre o que a gente sente, perder o medo de trazer isso à tona, porque aí você começa a curar bloqueios na sua vida, né? E como eu estava falando, nós não temos uma educação emocional, nós somos ensinados a engolir o choro, a calar a boca, a ficar quieto, e isso vai ao longo da nossa vida, isso vai produzir doença. E você pode dizer assim, poxa Kelly, mas a gente não adoece, a parte da vida é parte da vida, mas se a gente olhar hoje, está muito no momento, né, falando sobre suicídio, eu fiquei impressionada de ver que no Brasil a cada 40 minutos uma pessoa se mata. E isso é muito grave, né? E eu vi na estatística ali que são 6 mil homens, 6.200 homens por ano e 2.100 mulheres, mais ou menos, tá? Que se matam no Brasil. E no mundo é assustador o número de pessoas que estão se matando, gente, as pessoas estão tirando a vida. E pra mim, pra mim, né, aí de novo eu vou falar o que eu já expliquei pra vocês, na minha miopia, isso é um grito da existência dizendo o que que nós estamos fazendo das nossas vidas. A gente está se distanciando tanto da nossa essência, do que a gente veio fazer aqui, que a vida está perdendo sentido, né? As pessoas estão muito estão muito assim, os jovens, diz que o grande índice de suicídio é nos jovens. E os jovens, eles vendo essa realidade que a gente construiu, que vem ao longo de anos, né? Eles estão perdendo sentido porque a gente vê, por exemplo, a minha geração era uma geração que queria garantir um bom trabalho, né? Eu preciso ter uma boa profissão, fazer uma faculdade. A geração de agora, as crianças que estão com 12, eles já pensam assim, gente, pra que ficar esses anos todos sentados num lugar, lendo, estudando coisas que eu não vou usar pra minha vida. Eles questionam muito, né? Eu tenho tido um contato bastante com essa galerinha, com a educação. E aí a gente se pergunta por que tanta gente se matando? Por que tanta gente com depressão, meus amores? Por que? Por que tanta gente sem sentido na vida? Por que a gente não tá tendo um olhar integral pra si mesmo? A gente não tá aberto pra integrar mente e corpo. Pra as emoções, elas estão precisando se integrar à nossa razão. E essa leitura, né, da Nereida é muito bonita porque ela diz que qualquer doença física é que você já está pronto pra curar aquilo. Então, se você inflama muito a garganta, você já tá pronto pra falar e ser ouvido. Tô vendo vocês colocando aqui sobre ouvir, né? Muito lindo, Isabel. Isso mesmo. As pessoas não precisam de remédio, elas precisam de ouvidos, né? E a gente, pra ouvir, a gente precisa de disponibilidade. É muito comum a gente ver num diálogo, às vezes você tá conversando com uma pessoa, a pessoa nem te ouve, ela já tá preocupada com o que ela vai falar depois. E pra mim, a cura emocional, ela também tá ligada a essa disponibilidade de ouvir, de acolher. E a gente vai lá pra nossa primeira live, que é qualidades femininas. O feminino em si, o nosso lado feminino, tanto no homem quanto na mulher, são essas qualidades que a gente está precisando. A qualidade de acolhimento, de amorosidade, de ternura, de respeito. Então, eu queria dizer pra você que a minha posição aqui é uma posição de muito respeito pelo seu processo. cada pessoa tá vivendo o processo que tem que viver. Não tem vítima, não tem algoz. Num olhar de crescimento, todas as experiências que a gente vive, elas têm a ver com o nosso processo íntimo. E a gente precisa vivê-las, né? E o que que acontece com essa educação que prevalece a razão e não cuida das emoções, né? O Reich, né? Com a minha formação em terapia reichiana, o Reich, ele falava que um bebê, quando nasce, ele é um organismo desencouraçado. Ou seja, ele não criou bloqueios ainda no corpo, porque o corpo tá ligado direto com a expressão emocional. Então a gente quando vê uma criança, uma criança, ela é aquele sentimento que ela tá vivendo, né? Por isso que o bebê chora, a criança tem aquela fase que eles chamam de fase da birra, mas é porque a criança ela é inteira. Então ela tá com raiva, ela tá inteira com raiva, dali a cinco minutos ela tá inteira no sorriso. Eles ainda não encoraçaram o corpo, né? E o Reich, ele falava isso é tão bonito e as pessoas divulgam um pouco isso do trabalho do Reich, né? Que a nossa essência é afetiva, é amorosa, né? All we need is love é uma máxima verdadeira na existência. Todos nós viemos aqui buscando acolhimento e afeto. Só que às vezes a gente recebe um ambiente hostil, uma situação tão difícil que a gente não consegue desenvolver essa amorosidade. Pra mim, o retorno pro lar é o retorno pra essa amorosidade. E que começa com nós. Começa com você exercitar cuidar das suas necessidades íntimas, cuidar das suas necessidades íntimas, não ter medo de olhar pras suas dores. É muito diferente da gente se vitimizar, tá? É muito diferente de você colocar poxa, a minha vida é difícil porque o meu pai era assim, porque a minha mãe fez isso comigo, não. Mas você se dar conta que você tem essas feridas pra poder transformar é muito importante. É muito importante. Então, a gente poder ver que tá totalmente ligado, né, o que eu ia trazer de prática hoje era pra você avaliar se tem alguma questão física que é muito presente pra você. Coloca aqui nos comentários pra mim se tem alguma patologia que você queira que eu traga uma correlação que eu posso ir falando. Sem determinismo pra você avaliar o seu momento de vida, mas é muito comum se você para pra analisar você teve uma inflamação na garganta o que que tava acontecendo na sua vida naquele momento? Como tava a sua relação? Foi no momento que você tava no trabalho? Foi no momento que você tava discutindo com o seu marido? Né? Então, é muito importante você começar a fazer o link do seu momento de vida com a patologia, gente. Isso é cura com honestidade, com amorosidade, com acolhimento, tá? Então, e Marta tá aqui com a gente? Que bom, Marta, te ver aqui, sua linda. Um beijo. Vertigens, então, Marta. As vertigens, né, elas têm a ver, a gente perde o equilíbrio, né? Dá uma tontura, a gente perde o chão, né? E uma das leituras da Nereida com a vertigem é que você tá muito sobrecarregada e aí quando a gente tá com muita sobrecarga de afazeres, muita coisa fora, você não consegue olhar muito pra você, a gente perde o chão, tá? Vertigem, a gente pode associar também com labirintite, tá? Quando a pessoa, aí num olhar físico, ah, você tá com problema no labirinto, você pode tá com uma tensão na cervical, a cervical tá ligada ao controle, como você lida com o controle, né, você precisa ter o controle de tudo, você consegue soltar o controle, é uma das causas também da vertigem, você pode associar o controle, mas a leitura da Nereida é que muitas vezes quando você tá sem poder parar pra respirar um pouco, aí você tem que perder o chão, o mundo gira, você vai ter que parar pra se escutar um pouquinho, então de novo é um convite pra te chamar. A dor de cabeça constante, né, mãe Dori que botou aqui, não sei se é assim que fala, então a dor de cabeça ela tem várias razões biológicas, então são mais de, sei lá, 200 tipos de dor de cabeça, são muitos tipos, né, mas é, a dor de cabeça ela pode ter ligado a raiva, se é aquela dor de cabeça tensional que mexe aqui, ó, você mexe aqui e dá um alívio, ela tem a ver com o masseter, né, com a raiva, que a gente chama de raiva oral na terapia reistiana, você pode experimentar morder uma toalha, morder um objeto, pra liberar um pouco dessa raiva aqui, aí você pode ter um alívio dessa dor de cabeça, agora, a dor de cabeça também pode estar muito ligada à cervical, que aí a gente pensa na relação com o controle, né, o que que você faz, a fibromialgia, né, fibromialgia, Sônia, aqui a gente teria que entrar, existem algumas linhas assim, que são dores muito antigas, tá, e a fibromialgia, essa dor generalizada, é uma dor pra você conseguir receber muito afeto no seu corpo, tá, muito carinho, muito cuidado, não adianta vir alguém pegando, não adianta vir alguém fazer uma coisa forte, não, vai doer mais, a fibromialgia é um grito do seu corpo pra muita amorosidade, sabe, fazer as coisas bem devagar, sentir o respeito pelo seu corpo, né, e num olhar mais existencial, Sônia, tem a ver com muitas memórias da infância, tá, é, crianças que apanhavam, que tinham um ambiente mais violento, então, se são várias situações de muita invasão no corpo, sabe, de sentir que o corpo foi muito desrespeitado, e aí, o que você vai, não é pra te rotular, ou pra dizer que é isso ou que é aquilo, é pra você poder tratar esse corpo, que é a sua casa, que é a sua morada, com muito carinho, honrar muito esse corpo, escutar esse corpo, mas vem cá, é, o médico mandou fazer caminhada três vezes na semana, meu corpo tá pedindo por isso, é isso que eu tô sentindo que eu tenho que fazer, então, a fibromialgia é uma volta pra casa muito grande, tá, o zumbido no ouvido, o zumbido no ouvido, tem, pode ter relação também com a cervical, com essa região do labirinto, né, mas é, o quanto você pode eliminar os ruídos externos, né, é um barulho que fez um, 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 o que que é essencial pra você ouvir, o que que tá, tá demais, sabe, o zumbido, eu já vi uma leitura também, que tem muito a ver com limite também, de você dizer assim, chega de barulho, sabe aquela, você tá na sua casa e tem uma festa, é você dizer, para um pouco, então tem um pouco a ver com limite, tá, ó, a Marta botou isso mesmo, eu tive que parar, a vertigem, ela para você, e aí você vai ter que se escutar, né, as dores nas articulações, Cris, e aí, para, para lembrar um pouquinho, né, o tempo da gente olhar para a patologia, às vezes as dores articulares, elas tem muito a ver com hidratação, eu falo que uma coisa que ajuda muito a gente na nossa saúde, é a gente se hidratar mais, tá, mas as articulações, elas estão ligadas com como a gente tem jogo de cintura ou não, o quanto eu me flexibilizo, eu vou e venho, eu cuido do meu corpo, eu posso lidar com uma situação difícil de uma forma mais suave ou mais dura, ou eu tenho que ir fazendo esforço, tá, então as dores articulares, elas falam muito do jogo de cintura, agora, existe uma leitura que cada articulação está ligada a uma questão, e aí é muito individual, né, eu falo que um grande ponto é você pegar lá no iniciozinho, quando você começou a ter dores, aonde você estava trabalhando, o que que você fazia, como estava o seu relacionamento, você tinha relacionamento, não tinha, uma relação com o filho, com o sobrinho, como que você estava vivendo, tá, vocês estão colocando várias, gulodice, a Josiane colocou aqui, então, Josiane, a gulodice, né, muitas vezes, a gente precisa comer para preencher um vazio interno, e nisso, né, o processo de autoconhecimento, ele é um bálsamo, sabe, Josiane, porque você passa a olhar para o seu vazio interno de um outro jeito, né, o comer demais, muitas vezes, a gente está suprindo uma carência, uma falta de alguma coisa, então, como que estão as suas trocas afetivas, né, quando uma pessoa está com algum transtorno alimentar, sente que está comendo demais, você está tendo uma relação satisfatória com alguém, e às vezes, é uma pessoa que a gente precisa, sabe, é tão bonito isso, porque, às vezes, você tem situações da vida, você vive um caos, mas se você tem um contato mais profundo com uma pessoa, de conexão, de respeito, você nutre um vazio tão grande que a gente tem, todos nós, né, o vazio é humano, né, essa sensação de vazio, e alguns preenchem com drogas, alguns preenchem com bebida, com comida, outros preenchem com compras, né, e a gente, se a gente é honesto e olha e fala, poxa, isso não está legal, realmente eu estou comprando mais do que eu posso, eu estou gastando muito, eu estou bebendo demais, é um primeiro passo para você começar a transformar isso, tá bom? A hipertensão, hipertensão ocasional tem muita relação com estresse, sobrecarga, a pessoa está com muita coisa na cabeça e a energia também não desce, a pressão sobe, tá? Então é preciso soltar coisas, né? A Isabel colocou que ele tive muitos problemas de gargantas desde a infância, olha só, no meu processo descobri que as crises estavam associadas ao calar demais ou ao não saber dizer não, gratidão, Isabel, tão lindas as coisas que a Isabel compartilha porque ela vem num processo tão lindo de mergulho, isso é lindo, Isabel, te acompanha, hoje raramente eu tenho dor de garganta, olha que incrível, né? Uma coisa crônica que ela podia dizer já é desde a infância, é da família, não tem jeito, né? Mas quando ela aparece eu busco o que causou e logo passa. Gente, o mais lindo, né Isabel, disso, nesse processo do autoconhecimento, eu já tive situações no consultório, da pessoa chegar nossa Kelly, mas o meu joelho eu tô com uma dor, aí existe na leitura, né? O nosso joelho direito tá ligado ao valor, joelho é valor, é como você se valoriza. E aí, o joelho direito é muito ligado ao valor que o outro te dá, como que o outro te vê. E o joelho esquerdo é muito ligado a como eu me valorizo, e como eu me vejo. E aí eu me lembro, né, de uma pessoa que eu atendi, ele chegou assim, nossa, o meu joelho direito tá doendo tanto, eu tô muito preocupada porque foi de repente. E aí a gente foi trabalhar, o que que tá acontecendo na sua vida? Olha que interessante. Esse rapaz, ele tinha sido convidado pra ser promovido na empresa. e claro, isso é motivo de muita alegria, né, num olhar se ele vai ganhar mais, ele tá sendo promovido, tá sendo reconhecido, mas o medo que ele tinha de não ser bom o suficiente, que o chefe tava colocando ele, mas será que esse chefe vai ver que eu sou bom mesmo, ele vai, apesar dele já tá recebendo valor, ele tinha medo de não corresponder a essa expectativa do chefe. E olha que incrível, gente, quando você vai por trás da questão, que no princípio é só celebrar, eu tô tendo uma promoção no meu trabalho, ele, não, eu não sei quem que eu vou encontrar, como que as pessoas nesse setor vão me ver, o que que elas vão pensar de mim, então o medo dele, que valor que o outro vai dar pra ele nesse novo lugar? Então, isso é muito incrível, e aí desmancha, e aí a gente foi falando disso, falando disso, chegou no final da sessão, falei, como que tá seu joelho? Ele, nossa, mexeu o joelho, ué, como que a dor desapareceu? E não é mágica, gente, é integração. Quando a gente vai se trabalhando de uma forma inteira, inteira, você vai tendo toda uma visão, e a gente adoece, com certeza adoecer é parte da vida, mas existem muitas doenças crônicas, por exemplo, o próprio câncer, a epidemia, a gente pode dizer quase uma epidemia de câncer, o que que tá trazendo de mensagem pra gente? O Reich fala muito disso, gente, o câncer é um extremo do seu organismo gritando pra você olhar pro seu lado emocional, pro seu lado afetivo, pras suas trocas afetivas com as pessoas, e eu falo tudo isso pra você sem nenhum cunho de julgamento, de crítica. eu tô aqui pra gente poder dar a mão e ir junto mergulhar nesse processo, né, isso aqui é uma uma assim, uma possibilidade de transformar, não é a gente se rotular pra ficar sofrendo, né, a Sônia botou aqui neuropatia sural, accional, bilateral. Então, Sônia, todo o processo, né, degenerativo, é, tem muito a ver com a gente olhar a questão do respeito, sabe, eu falo as doenças autoimune, as doenças inflamatórias, as doenças do sistema nervoso, né, estão falando muito do respeito, como você tá se respeitando ou se desrespeitando, é que tipo de respeito e acolhimento você precisa, então, é, lá no fundo, todas essas patologias, elas estão chamando a gente pra se voltar pro autocuidado, pra amorosidade, né, eu tava vendo esses dias, eu não sei se vocês aqui já assistiram um vídeo do Steve Jobs, né, ele contando, né, de tanta fortuna que aquele homem fez e todo o dinheiro que ele ganhou e nada contra o dinheiro, o dinheiro é uma energia importante pra nossa vida, pra gente realizar as coisas, né, eu não quero trazer aqui uma visão pejorativa sobre o dinheiro, eu não acredito nisso, o dinheiro, se você tá fazendo o seu dinheiro honestamente, se você trabalha, se você contribui pra existência, tá tudo certo, mas ele diz, né, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não vai ter alguém pra passar pela doença pra você, você pode ter todo o dinheiro do mundo e você não vai ter alguém que te dê a mão verdadeiramente, não porque você tá pagando, né, você pode até pagar, mas você não recebe aquele afeto, então, a gente, pra mim, a gente tá vivendo um movimento onde é preciso modificar os valores e precisa passar por uma educação emocional, a gente é muito expropriado das nossas emoções, do que a gente sente, de respeitar, tudo é frescura, né, quem nunca ouviu quando é frescura, ah, a gente é criança, a gente tá sofrendo, tá chorando, ah, é frescura, é frescura, para com isso, desde criança, né, então, é, é, eu fico assim, eu tenho, é um sonho pra mim, tá aqui falando dessas coisas pra vocês e saber que a gente pode, com muito respeito, cuidar dessas feridas emocionais, a gente não precisa ser refém delas, né, por exemplo, o medo, né, eu falei, eu falei da raiva, eu falei da tristeza, o medo tem muita ligação com os rins, tá, numa visão oriental, na Ayurveda, na medicina chinesa, os rins, eles filtram o medo, então, quando a gente tem medo, é, o medo excessivo, aí a pessoa pensa, poxa, Kélia, eu tenho um problema renal hoje, crônico, mas é um problema crônico, eu pergunto, como era a sua infância, você viveu num lugar que você teve muito medo quando era pequena, sabe, você viveu situações de muito medo, você nutre até hoje um medo muito grande, então, é, e tudo é caminho de conhecimento, né, quando a gente para de ter medo de olhar para isso, de olhar para as nossas dores, para mim, o universo se abre, tá, a Mariné botou, todas as minhas dores sempre foram muitas, só melhoraram depois que te conheci, sua linda Mariné, sigo você sempre, agora no planeta Eva, acho que elas vão sumir, oh, querida, muito bem-vinda, a Cris botou, eu tenho percebido bem isso, que as dores no lado direito estão relacionadas a problemas com o outro, e do lado esquerdo sou eu comigo mesma, existe essa leitura, Cris, como existe também a leitura que o lado direito do corpo é o nosso lado masculino da ação, embora, a Isabel pode me colocar aqui para a gente, eu acho que o Adalberto, ele considera o contrário, ele considera o direito feminino, e o esquerdo masculino, no trabalho, nas leituras que eu vejo da Nereida e algumas pessoas, é porque é de acordo com o cérebro, o cérebro esquerdo, ele comanda o lado direito do corpo, e o cérebro direito, que seria o mais sensorial, mais sensível, ele comanda o lado esquerdo, por isso que tem essa leitura do lado esquerdo ser o feminino, e o lado direito ser o masculino, e a Nereida fala muito disso, Cris, o lado direito é a nossa relação com o outro, com o fora, e o lado esquerdo é a relação com a gente, né, aí a Zé colocou, comecei um processo dessa de fazer uma aliança de amor, uma aliança de cuidado, para a gente se fortalecendo enquanto um grupo, né, então é muito legal, a Delma está indicando aqui no livro Código da Alma, muito legal, Delma, isso mesmo, sim, Kelly, ele trabalha com a leitura oriental, então, o Adalberto, eu vi isso, é isso mesmo, a leitura oriental, e a Zé botou, mudei hábitos alimentares, mudei atitudes, iniciei um diálogo diário com o meu coração, olha que lindo, Zé, e eu te falar para botar marca passo, né, olha só que bonito, ela só de escutar, ele voltou ao ritmo natural, que bonito, Zé, que lindo, né, então, a Irene botou o herpes zóster, com certeza, a Irene está ligada ao estresse, porque você, com excesso de cortisol, você baixa a imunidade, e o herpes aparece bem no momento que você teve uma queda da imunidade, acompanhando as pessoas, eu vi, se aborreceu muito, se estressou, e aí, o que que é um paradoxo, né, que a gente acha assim, ai meu Deus, eu não posso me aborrecer, eu tenho que estar sempre bem, e aí a gente entuba, tá, então, não é disso, o que acontece é que as situações que são difíceis, elas estão pedindo para a gente um posicionamento, você se aborreceu, você se estressou, você tem que achar uma maneira de canalizar aquela energia, então, às vezes, você recebe uma carga, por exemplo, uma crítica, e você não consegue, vocês estão me ouvindo, gente? A Zezé perguntou se saiu do ar, aqui tá, tá dando transmitido normal, Zezé, e aí, você recebeu uma carga de uma pessoa que você não pôde falar, nem tudo, a resolução é a gente responder na hora, ser reativo, mas de repente você pega aquela energia e fala, nossa, eu tô com muita raiva, o que eu vou fazer com isso? Vai amassar um pão, vai fazer um pão, vai cuidar das plantas, você tá canalizando a sua energia pra liberar aquilo ali, tá, então, esse aprendizado é que vai vindo quando a gente passa a ter contato com o nosso corpo, vê que lindo que a Zezé contou, é só você cuidar do seu corpo, é só você escutar e pedir pro seu corpo te contar que ele se organiza, muitas vezes o corpo só quer um pouquinho de escuta, como a gente falou antes da vertigem, né, às vezes a vertigem é aquele momento que você tem que ficar só recostado ali pro mundo nos girar, você começa a perceber como que bate o seu coração, que você tá com sede, que você tem que fazer as coisas mais lentas, mais devagar, né, então, é um super aprendizado, e aí, a gente pode, a partir desse conhecimento, né, tem uma vastidão de leituras que você pode fazer, tem, mas o ponto principal e que o Reich falava muito, é um retorno às suas sensações de órgão, e isso a gente vai ter que ir aprofundando em outros momentos, tá, mas retornar às suas sensações de órgão é saber quando você tem sede, quando você tem fome, quando você tem sono, quando você precisa dizer não, quando você pode dizer sim, tá, então, é muito importante você conseguir experimentar o seu corpo no lado mais sensorial, sabe, mais das emoções e menos só da razão, a razão é muito importante para a nossa vida, mas ela sozinha, ela anula todo um lado afetivo e emocional nosso, tá, então, meus amores, vocês chegaram a falar que saiu do ar, aqui ficou normal, tá dizendo que a conexão estava bem, vocês estão me ouvindo? A gente vai fazer uma respiraçãozinha final, tá, eu estou abrindo esses temas, né, para a gente poder ampliar a nossa visão sobre as emoções, sobre o cuidado, né, com o nosso corpo, estão ouvindo, né, deixa eu, eu, pegar aqui, eu quero falar para vocês, né, amanhã, a gente vai ter live também, eu espero você às 20 horas e a gente vai falar sobre o autoconhecimento para quê, né, então, essa, essa, essa live que eu preparei, ela vai com muito carinho, né, para alguns, não, autoconhecimento, já é óbvio para mim que eu preciso, mas existe o micro e o macro, né, do autoconhecimento meu, do meu mundinho interno para o universo e a gente vai falar um pouquinho disso amanhã e aí eu queria dizer para vocês que é isso, é um universo infinito para a gente conhecer, para a gente mergulhar, mas não deixe que você dissocie o seu emocional do físico, achando que o físico é só o físico, tá, tá tudo interligado, tá tudo conectado, então quando você tiver uma questão física, olha para a sua emoção e pergunta como que, porque que isso está aparecendo no seu corpo, que mensagem a sua consciência está te mandando, da mesma maneira quando você viver uma situação de estresse, uma situação emocional muito forte, para, fecha os seus olhos e sente no seu corpo, o seu corpo ele pode canalizar aquela energia também, tá, você pode canalizar a sua energia para não deixar estagnar, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, teve gente que viu a entrevista na Jolive, sim, o pessoal da Jolive fez uma entrevista comigo, eles vão, eles vão continuar, né, com o curso, quem já é aluno no curso, é o equivalente ao espada coluna, então vocês já têm, tá bom? Não é um curso novo, para vocês não, ah, vou fazer o curso novo da Kelly, tá bom? E, e é isso, minhas queridas, a gente vai ficar por aqui, vou fazer uma respiração, a Zezé botou que está no processo de emagrecimento, desde que começou, liberte sua coluna, ai, que maravilha, Zezé, fico muito feliz, 21 quilos, que coisa maravilhosa, Zezé, isso é muito maravilhosa, né, tão lindo, e que bom, a Claudete deixou o depoimento, que lindo, Claudete, eu vou ver, tá bom? Então, meus amores, vamos fechar os olhos agora então, e acolher qualquer doença, vamos fazer esse acordo aqui com a gente hoje, qualquer sintoma, qualquer patologia, a gente não vai se desesperar correndo, ai, vou correndo, tomo um remédio, vamos parar um pouquinho e fazer uma reflexão, tá, vamos parar um pouquinho e olhar o que que a nossa consciência tá pedindo, então vou pedir a você pra fechar os seus olhos agora, respira, sente a entrada e a saída do ar, e se você tiver algum incômodo agora, se conecta com ele, pode ser algum diagnóstico desse que você falou, tá, pode ser alguma patologia que você citou aqui, ou uma outra coisa que sempre aparece, traz a sua consciência essa questão e pergunta assim, consciência, o que que você quer de mim? e lembra que é um convite amoroso, não é pra você sofrer, é porque às vezes é a única maneira de você poder se escutar, então qualquer sintoma, para um pouquinho, respira e pergunta, consciência, o que que você quer de mim? O que que você tá me trazendo? Qual o pedido da minha alma? O que que esse sintoma tá querendo me fazer curar, olhar, respira, e não precisa ter uma resposta imediata, tá, eu vou pedir a você, faz isso, sente, e isso é bom, às vezes, antes de dormir, de repente você pode, à noite, ter um sonho que vai te trazer uma revelação, eu às vezes, eu recebo assim, uma mensagem, vem uma coisa, alguém me escreve uma coisa, eu falo, nossa, era isso que eu tava precisando entender, se conecta com essa intuição que a gente tem, né, que conecta tudo, que tá tudo interligado, às vezes, a resposta da sua pergunta, ela vem numa folhinha que cai da árvore, naquele insight que você tem vendo um passarinho voar, então não precisa ir pra mente racional, tendo respostas objetivas, se conecta, e pede a sua consciência a resposta, que só o fato de você se abrir pra isso, essa resposta vai vir, tá bom? Então, meus amores, boa noite, um beijo pra vocês, eu tô muito feliz de estar compartilhando, falando sobre essas coisas, eu tinha tanta vontade de fazer isso, e é muito bom realizar, e ter vocês aqui comigo, então amanhã às 20 a gente tá junto de novo, e vamos falar do autoconhecimento para quê, tá bom? Te aguardo amanhã, um beijo, e até lá!